O retorno seguro dos alunos à rede pública de ensino é uma das prioridades do Ministério da Educação. Este foi um dos temas abordados pelo ministro da pasta, Milton Ribeiro, que participou de forma remota de uma sessão do Senado Federal para avaliar as ações do governo no combate à Covid-19. Com cada vez mais estados retomando as aulas presenciais na rede pública de ensino, como em Santa Catarina, Amazonas e Amapá, garantir a segurança dentro das escolas, contra o coronavírus, é prioridade do Ministério da Educação. Este foi o posicionamento do ministro da pasta, Milton Ribeiro, em sessão nesta quinta-feira, de comissão do Senado que avalia as ações do governo federal no combate à Covid-19. Não apenas a Europa, mas também das Américas, também da Ásia, é que há o retorno às aulas presencial, com os cuidados, senão a vida vai parar. Além da vacinação dos profissionais de educação, incluídos como grupo prioritário no Programa Nacional de Imunizações para Receber as Vacinas, o MEC colocou em prática modelos de ensino conectado para os estudantes e distribuiu kits de alimentos nas casas dos alunos da rede pública de ensino, durante o período de suspensão das aulas presenciais. Importante reforçar, o governo federal não decide sobre o retorno às aulas presenciais na rede pública de ensino. Esta é uma responsabilidade das secretarias estaduais de educação. O Ministério da Educação orienta e investe em políticas públicas para o retorno seguro.